Hoje é o segundo dia do ano, né? O ano ainda não começou. Não, o ano só começa depois do carnaval. É quando tudo vai, cada coisa toma seu lugar, não é verdade? Ontem eu confesso que eu senti um pouco de tristeza durante o dia. Eu não sei se alguém vai aí se identificar comigo, mas sim, eu senti tristeza. Tristeza por quê? Tristeza de... porque ontem eu me encontrei só, estava sozinha. Uma das filhas não mora comigo, a outra saiu desde a noite anterior. E o meu filho estava lá no canto dele, no mundo dele à parte, como sempre. E eu me senti muito só. Quase chorei, mas não chorei. Refleti muitas coisas. E cheguei a uma das conclusões que nunca... Se Deus me dê a chance de ainda alcançar outros carnavais, outros natais, outros anos novos, não convidarei mais ninguém. Por quê? Porque convidei, ninguém veio. Beleza. Mas haverão sim outros momentos na minha vida, se eu tenho certeza, né? Momentos muito melhores, sonhos que realizarei. Isso é óbvio. Isso eu tenho toda a certeza. E não convidarei mais ninguém. Por esse motivo, não convidarei. Esperarei que se convidem. E se se convidarem, eu aceitarei com o maior prazer. Eu com o maior prazer direi, sim, venha, pode vir. Mas não convidarei mais. E é isso, gente. E se vocês passaram por alguma coisa do tipo, façam a mesma coisa. Não convidem mais ninguém. Deixem que se convidem. E quando se convidarem, aceite de bom agrado. Tchau, tchau.